Boa noite, Adriel. Os caras compraram a flexão aqui, tem que pagar. Fala, Doctor. Valeu, Doctor. Muito obrigado. Valeu pelo follow. Aí, aí, pessoal. Aproveitar que ele tá ouvindo. Pensa que ele vai ficar marondo pra vendo porra de flexão. Não é não, pessoal da live dele, hein? Ah, bichinha que ele tá com a... Olha lá, olha lá, como é que é. Não consegue fazer nem 10. Eu vi, ele faz meio torto, né? Faz, faz, pô. Fica meio leste, oeste, meio desequilibrado o negócio. Meio curvado. 40 já hoje. Muito bom, o que? Oi, o que? Vamos, vamos. Filha da mãe, você, hein? Cara de pau, né? Abaixa, acima. Os caras se divertem. Abaixa, acima. Abaixa, acima, abaixa, acima. Tipo assim, você não é estruturado e tal, negócio de musculação, mas você consegue fazer certinho, mais certo com muita gente. Nossa, perra, mano. Minha flexão é uma merda, eu sei que você tava me zoando. Segura aqui, segura aqui que eu vou correr. Fica aí. E olha pra trás. Tô vendo dois caras correndo, tô vendo dois caras atravessando ali, tô vendo dois caras atravessando ali. Vá, 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 vou dar tiro. Pode vir, pode vir, pode vir, vem. Passa, pode passar o container. Tá com medinho, olha o cara no container ali. Passa, passa, pode passar. Daqui era só um head, ó. Aquele cara ali sem capacete ali, ó, na frente ali, ó. É só um daqui, ó. Pá. É nem ver, nem, 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 nem brincar. Uma madeireira. Tô te vendo daqui de cima, mas eu não... Se você recuar um pouco, eu continuo a te ajudar. Corre, 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 hein. Corre, corre. Tá de M4, tá de M4, corre. Ele não passou ainda, Felipe? Não passou não, mano. Tá passando, tá passando. Acabei de ver. Calma, calma. Garante aquilo aí. Ele pegou, mano. Sério? Tô vendo do lado do muro, né? Isso, isso. Ele tá vindo pelas árvores. Deitou, não é? Isso. Eu não sei se eu matei, cara. Eu acho que eu acertei sim. Matou não. Matou não. Vou te ajudar. Aguenta, 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 aguenta. Tô de shotting aqui. Ele morreu, ele morreu, ele morreu, ele morreu. Morreu, morreu. Morreu, morreu. Rapaz, essa arminha aqui agora, ó. Dá pra mim buscar um pouquinho mais longe. É, eu errei o primeiro tiro porque eu não sabia o parâmetro dali, cara. Tava muito perto. A mira... O tiro subiu? Tem mais um ali, cara. Tem mais um, matou. Tava deitado, velho. Vai morrer, não? Só morre se quiser tá nesse jogo. Sério mesmo? Não vai morrer? Mas era amigo dele, cara. Morreu. Caraca, ele veio... Ele devia tá bem por trás. Eu acho que não era amigo, não, cara. Você acha que não? Não era beer. Tomei lá de baixo. Alguém tinha me visto. Você tomou tiro de baixo? Aham. Tô pronto. Vinte. Mano, eu tenho de colete, velho. Ah, deixa eu ler um pouquinho os comentários. Falei. Jonathan, Alan, Cassino Lemos, Thiago Maia, LoxTM, Maicon Silva, Moods Kaulai, William Lins, Gabriel dos Anjos, Natan Gazarra, Caio Bronx, Cassius Alganar Algaranas. E aí, e aí, cara? Boa noite pra todo mundo que estiver assistindo aí agora. Qual a arma mais foda que eu tenho? Deixa eu ver aqui. Cara, a mais bonitinha que é novidade pra mim é essa PP91 do Predador. Agora, a mais foda que eu tenho eu acho que é uma AK mesmo. Uma AK... AKS... Não. Na verdade, é AK-74N. Fim de jogo? Não. Isso aqui é baseado em waves, né? Waves, não. Na verdade, você entra no mapa e tem que escapar. Aí, o cara falou aqui, pra ficar mais foda, só falta soltar uns punks de fundo. Pera aí. Faz o beatbox aí pro Predador e o Felipe já mandou... Não. Já é, vamo lá. Vamo lá, eu faço beatbox. Eu faço beatbox e você é campeão. MC, toque... MC, toque o kit Pred. Não sei o que fazem aí, hein. Eu nem tomei ainda. Tum, tchá, tchá. Tum, 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 tchá. Falta só o Henry, o Sobrevivente cantar, galera aí. Não cantou. Não, sai fora. Não cantou, ó. Não cantou. Sacaneia ele. Fala aí, fala só. Fala que ele chupou as bolas do Skyv achando que era granada. Fala lá, tá na minha live, tá registrado aqui. Eu vou mandar o beatbox pra mandar rima ao vivo aí. Eu tenho que mandar rima? É o seu instrumental, é. Então faz o beatbox que eu mando a rima. Vai. Vai. Tchá, tchá. Tchá, tchá. Tchá, tchá. Vai. Para não, mano. O cara tá rindo mais do que faz beatbox. Tchá, tchá, tchá. Tchá, tchá. Hoje à noite tamo aqui, meu mano, Sobrevivente. Tamo tem um predador que vai vir jogar com a gente. Nós tamo de esqueve, tamo chegando em Tarkov. Mandando bala pra tudo que é lado não tem gov. Não venha de caô, senão vai tomar tiro. aqui é o preso a dor sobrevivente e o hitokiro aqui não tem não tem Johnny não tem horóis pelezinho não tá de bobeira tá assinado que tu entrar no mapa de sniper eu pago o cara desafiou 20 minutos na Factory sem morrer 20 minutos na Factory sem morrer de sniper esses filhos da puta vão me matar, eu conheço meus amigos beleza, Cassino, nós vamos agora nossa, velho oh, desculpa, não, parou, 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 desculpa, só por essa eu acho que vocês tinham que doar o cara vai com a arma mais cara do jogo não só pra vocês você vai de TVL? eu vou, pô então caralho os cara me desafia, mano, eu fico nervoso pregador, por que não pegou a tampa? não, pergunta que tampa Henry, onde você tá? o qual o nome aqui? mesmo lugar lá mesmo lugar? o cara tomou um tiro de sniper, não morreu? o cara tomou um tiro de sniper, não morreu? foi isso? eu tô em cima desce, desce como é que eu nomei desses carrinhos aqui, cara? esqueci o nome filhadeira, mano, desce, desce filhadeira vou tacar a lanterna, hein? vou tacar a lanterna na cara, hein? vai, vai, vai de novo, velho já tô vendo vocês pô, o cara tá mesmo, gente é, tô de bobeira, falei que ia vir mas... tá cadê? liga essa lanterna aí liga essa lanterna aqui liga essa lanterna aqui aqui, ó tut 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 vai, conseguiu de novo vai entender honesto vai entender, vai entender, né? cuidado do corredor aí, hein? tô vendo dele tomou, hein? caiu caiu não ceteza? caiu Caraca, velho. Vou tacar outra no túnel lá pra frente. Não, não vai tacar não, eu tô aqui, mano. Eu tô aqui também. Vocês não querem limpar? Vocês não querem limpar o túnel, mano? Ó, o cara tá morto aqui, ó. Taca aí, taca aí. Sai daí, sai daí, sai daí. Eu acho que tá campeirando, porque não travou, pô. Taca a granada. Ah, é contra aqui? Como é que é? É, meu irmão, aqui agora a treta é frenética. É todo mundo contra si, vocês estão aonde? Vocês estão aonde? Nem saber onde eu tô? Pode falar onde você tá, pô, não ligo não. Não. Vou ver na sua live? Eu vou ver na sua. A minha tá atrasada, você ferrou. Ah, você tá aqui embaixo. Sou eu aqui, sou eu aqui. Corre não, não corre não. É aqui, sobrevivente. Vem aqui, sobrevivente. Calma, pô, não tem nem tempo. Eu tava aqui colocando só pra carregar, velho. Vem aqui, sobrevivente. Vem aqui. Tem um cara aí, vai ter um cara aí. Otário. O cara aqui, é correndo pelo mapa. Os caras vão vir até matar e matar eles. Vai se separar e eu te matar logo. O cara vem até de colete, mano. O cara é de pau. O cara é de colete, ô vacilão. Isso é muito bom, cara. Eita, pô, tá fechado. É o Predador, é o Predador! Ele acertou na parede. O Predador é muito noob, até na faca. Olha lá, olha lá. Isso aí, que bom. O Predador não para não com a facada, mané. Ele veio todo equipado. A facada pega nesse jogo não, velho? Tá difícil. Ah, morri, mano. Tava longe. Como é que eu morri assim? Caralho, que bacia. Daqui dá dano? Dá. Agora vai dar. Essa eu não ouvi. Essa eu ouvi. Só não quero ficar com minhas costas abertas aqui, mano. Cara, eu vou entrar no galpão por causa disso. Se tiver alguém lá no morro, eu vou morrer, velho. É você aqui na minha, no meu lado, na casinha? Não, tô em casinha não, cara. Tô do lado de madeira empilhada aqui, ó. Passou um cara entrando na casinha aqui, mano. Não era você? Não, não. Tô entrando em casinha, não. Valeu, mano. Só tem uma, né? Sim. Tem outro AI-2 aqui. Ah, me dá o AI-2, então. Você acha melhor? Não, aí você fica a carta livre pra fazer isso. E vamos sair fora daqui. Não era essa casinha não. Tomou no hipfire aí. Ah, não. Para. Mentira. O quê? Ah, mano. Meu jogo travou. Meu jogo não, meu boneco travou. Ah, mano, tá de sacanagem. Calma, deixa eu sair daqui e ver se é isso. Não, não é, não é. O moleque tá travado aí? Tá. Não consigo olhar pro lado nem pro outro. Ó. Ai. Tira em mim. Sério, mano. Eu vou morrer. Ai. Tem muita gente aqui, mané. Mano, vai embora. Esquece. Saiu do corpo? Ai, esquerda. Não consigo virar. Ai, tem outro aqui. Noob bugou, mano. Bugou legal. Ai, você saiu do seu corpo? Cara, impossível. Cara, tá muito avançado em você. Ai, consegui, 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 consegui. Cuidado que ele tá do seu lado. Ele tá indo pro morrinho aí. Tô ligado, tô ligado. Eu acho que é. Faz o teste. Vamos fazer o teste. Então, é. Daqui a pouco ele começa a gritar. Taquei. Quando explodir, tu corre. Taquei. Só corre, mano. Peraí, André. Tô dando uma série nas costas aqui. Pra garantir. Ah, fala tu. Curtiu a ideia da granada, né? Tá. Tem alguém subindo aqui. Acabei de ouvir. Ta subindo, ta subindo. Ta bebendo. Ta bebendo. WTF, mano. O cara me deu um tiro de shotgun por dentro da pedra. Caraca. Mano. Sabe o que que é? É. Era um bote. Putz. Porque o bote tava subindo na pedra, predador. Será que não era esse cara de player, não? Não era. Não era porque ele ficou, ele falou quando ele tava atirando. Mano. O bote... Mano, olha a minha live que cê vai ver. Ah, ele falou. Fica em cima do outro, velho. Se cê levar um tiro aí... Ah, foi item bom, né? Só a caça, tá? Pegando a munição dele. Cê quer? Vou pegar uma só. Vou trocar pra você aqui, ó. Pega aí. Joguei no chão. Calma, Ritoque. Chave aqui, velho. Você tomou Red Bull, Ritoque? Tomei. Hoje eu tô elétrico. Não, eu tô eufórico com aquela... Caralho, viram aquilo ali? Cê viu? Eu vi, eu vi. Calma. A bolsa voou, mano. O cara tá nervoso ali, luteando. Pô, o cara tinha a bolsa que eu queria, né? Depois eu pego a outra. É a bolsa pequenininha. Cê quer? Ué, por que que isso aqui tá piscando, mano? Ei... Hum... 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 Tu taca a boca num lugar meio estranho aí, hein, Henrique. Pera aí. Olha isso. Henrique, o que que cê tá fazendo com esse cara? Era pra lutear o cara, Henrique. Não era pra pagar boquete pro maluco, não, velho. Alguém tá vendo isso aqui, gente? Cês tão vendo a mesma coisa que eu? Eu não tô vendo nada que cês três tão fazendo aí. Caraca, vocês... Cês três... É uma festa, essa porra. Eu sou o cameraman. É... Puta... Não sei que... Puta merda. Sou o cameraman do necrófilo. Eu tô aqui filmando com a minha... Com a minha... Com a minha... Com a minha... Com a minha goproça, ó. O Henrique tava ali fazendo... Quiu, quiu, quiu.